Tá linda? Música maestro E o baile começou Primeiro sinal, vamos de flor Deixa eu ver Quem ele quer que esteja na final junto com ele? Mais um sinal, mais uma flor Eu ainda imaginei, eu falei assim, ele pode ser que ele tenha, seja sagaz de imaginar Essa prova tá muito besta, não é só isso O romance está no ar Mais um sinal, agora é a vez do cacto Ok, o casal que ele não quer na final Na hora que ele dava umas olhadas, eu falei, será que ele tá reparando? Será que você prestou bastante atenção na Ivy? Consideravelmente A bicha linda, mas tava mais bonita, né? Muito Pois é, vamos conferir então? Vamos lá, primeira pergunta pra você O vestido que a Ivy usava tinha uma fita lá na barra Sabe onde é a barra? A barra do vestido lá na barra Minha pergunta é, qual era a cor dessa fita? Puxa Prata Prata? Nossa Juntei prata, porque eu falei, pô, vestida é azul, talvez um prateadozinho ali Sua esposa estava com um colar Qual o formato do pingente? Coração? Ok Quantos anéis ela usava no total? Nossa, o Deus Se for o anel dela, eu acredito que... Não, nada era dela, né? Eu achei que fosse uma pegadinha também, porque eu sei que ela só usa um único anel Só um Sua esposa estava usando um único brinco Em qual orelha estava pendurado? Na direita Na orelha direita Ok O brinco eu realmente reparei, porque foi o lado que eu fiquei dela Na alça do vestido tinha um broche Eu quero saber o formato do broche Meu Deus Que prova Será que é combinando com um colar, um coração? Botou um coração? Essa é a sua resposta? Sim Ele viu depois o broche, ele falou que era uma flor Ele viu o laço e falou que era uma flor Era uma flor? Não reparei Vamos lá então? Vivi, pode voltar pra cá Se perguntasse o sandálio, eu ia sentar E qual que era? Era meio prateada Não, era dourada Não, dourada? Não, amor Era dourada Sério? Vamos lá pro momento doloroso Conta pra ele quanto é que você apostou Então, eu apostei com 14 mil conforme nós tínhamos combinado 14 mil Se você não cumpriu a prova, Nandinho, não foi dessa vez Meu beijo pra vocês Obrigada, Adri Obrigado Mas na valsa vocês mandaram bem Meu Deus, ai amor Tem como imaginar Tem como Possível Fiquei focado nas fotos Imaginando que um cenário que você montou